Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Thiago Prux, sou um dos sócios da Capitalismo, nós somos uma empresa de análise e recomendações de investimentos, e hoje eu pedi para o nosso setor de análise, na verdade, nós vamos fazer uma série em três vídeos falando de empresas que são consideradas, entre aspas, caras, mas são companhias muito boas, tá? E nós vamos iniciar essa série aqui falando a respeito da End. Só para fazer um adendo, tá, pessoal? Eu tinha feito um vídeo, até vocês podem dar uma procurada aí no nosso canal, falando de empresas baratas. A gente sempre faz uma atualização mensal, não é um ranking, mas sim a gente pega alguns ativos, né? E o intuito não é que ninguém faça análise através de um indicador, né, pessoal? Os nossos analistas aqui, por exemplo, olham mais de 40 indicadores quantitativos fora os qualitativos. Mas é uma desculpa para a gente olhar, fazer comparação, trazer algumas coisas educacionais e também trazer a nossa visão do setor de análise em relação às principais empresas da Bolsa do Brasil e também de ações internacionais. E quando nós olhamos por esse indicador que eu tinha feito no vídeo das empresas baratas, o PVP, quando a gente olha a Índia, que ela é uma das mais caras do setor elétrico olhando só por esse indicador, tá? Olhando pelo PL também, mas olhando pelo indicador PVP, ela é a primeira do ranking cinco vezes, Tietê 3.9, Equatorial 2.8, Energiza 2.7, Eneva 1.8, Taez 1.8, Alupar 1.3, CESP 1.3, Neo Energia 1.17, Energias do Brasil 1.13, Transmissão Paulista CETEP 1.09, a CEMIG e a Coppel operando abaixo do valor patrimonial. Tá claro que tá tudo misturado aqui, né, pessoal? Distribuição, transmissão, geração e assim por diante. Mas falando um pouquinho a respeito da Índia, pra quem não tá ligando, o nome é pessoa ou é um pouquinho mais antigo na Bolsa, a Índia é antiga, Tractibel. Se não me falha a memória, eles mudaram o nome em 2016, mas é uma empresa que atua no Brasil aí desde o final da década de 90. É uma empresa muito reconhecida pela questão da qualidade da empresa, qualidade da gestão, transparência e também governança, né? É hoje a maior empresa de energias e soluções do Brasil. Eles têm em torno aí de 6% da capacidade de energia do Brasil. Eles têm hidrelétricas, termelétricas, parques eólicos, parte de energia solar e muito voltada pra essa questão aí de energia limpa que tá muito em voga aí no mundo todo. E além disso, o grupo controlador, que é francês, tem reconhecida qualidade no mundo todo. A empresa é listada no novo mercado desde 2005, né? Talvez o site de relação com investidores seja um dos melhores também e tem um float aí na casa de 70%. O setor é um setor que tem uma previsibilidade boa, né? Primeiro porque a empresa é uma empresa privada, né? Normalmente tem gerência menor que empresas públicas, né? E o setor elétrico é considerado um setor perene, né? Principalmente a parte de transmissão. Claro que tem alguns riscos, né? Principalmente pras geradoras, o risco hidrológico. Tem a questão de regulação, né? Ainda mais empresas que estão no Brasil. A gente viu, por exemplo, quando a Dilma era presidente, as canetadas que deram ali, que o governo deu, que fizeram muito mal pro setor. E além disso, a empresa tá se alavancando bem. Ela vem crescendo muito bem, mas tem uma alavancagem financeira muito grande que a gente vai comentar daqui um pouquinho. Outra questão bastante importante e interessante pra quem gosta de dividendos é a política de dividendos da End, né? No estatuto, eles têm que distribuir pelo menos 30% do lucro líquido ajustado, mas é um compromisso da administração da empresa distribuir pelo menos 55% do lucro líquido ajustado e pagar dividendos duas vezes por ano. Hoje, o yield da End aí tá na casa de 3,8%. Outra questão muito interessante é o apetite pra crescimento e também a diversificação de negócios, né? A maior parte das receitas da empresa vem de geração de energia, mas a empresa entrou em 2017 no segmento de transmissão e recentemente com a compra da TAG em transporte de gás, né? E além disso, a empresa tem sido bem ativa aí nessa parte de aquisições. Recentemente, eles fizeram a compra da Esterlite Novo Estado, né? Um projeto... A concessão é pra construção, operação e manutenção de aproximadamente 1.800 quilômetros de linha de transmissão aqui nos estados do Pará e Tocantins. Na época, eles pagaram... Isso foi no ano passado, 410 milhões por essa aquisição e já aprovaram uma linha de financiamento no BNDES de 2,5 bi pra colocar em prática, pra desenvolver esse projeto. E além disso, eles também recentemente anunciaram linha de crédito pra implantação do conjunto eólico Campo Largo 2, que fica na Bahia, e pro sistema de transmissão Graalha Azul, que fica no Paraná. E o caso, talvez aí o mais conhecido também do ano passado, que a End participou da aquisição da TAG, né? Que era da Petrobras. Lembrando que a Petrobras ainda tem 10% da TAG e muito provavelmente, né? Depende muito mais da Petrobras do que da End aí pra eles comprarem, né? Ou possivelmente comprar esses 10% que ficaram com a Petrobras. A Petrobras tem interesse em vender e a End tem interesse em comprar. E pra quem não conhece a TAG, né? Ela é a maior transportadora de gás natural do Brasil. Tem gasodutos aí de mais de 4.500 quilômetros. Liga Norte, Nordeste e Sudeste. Então, claro que a empresa vem crescendo bastante. E por outro lado, como eu tinha comentado ali, que era um dos riscos essa questão da alavancagem. Por outro lado, o perfil da dívida é bem de longo prazo, né? E a dívida tá controlada. E além disso, a empresa tem uma posição de caixa aí bastante sólida. Hoje tem em torno aí de 4.2 bilhões de reais em caixa. Em termos de resultados, os resultados foram bons. Lembrando que a End foi uma das últimas empresas a divulgar resultados. Quando a gente pega a receita líquida operacional, subiu 10,9%, saindo de 2,3 bi para 2,5 bi. Operacionalmente, subiu em função da entrada de operação da usina Pampassu e Uburanas, além do aumento de consumo no mercado livre. O EBITDA subiu 9,8%. O lucro líquido caiu 9,5%. O que acabou afetando mais a parte do lucro líquido é justamente o aumento de despesas financeiras, em função do endividamento da companhia. O ROE é bem alto, pessoal, mesmo assim, acima de 30%. Se a gente pegar ali de 2012, 2013, se não me falha a memória, nunca ficou abaixo de 20% o ROE da End. O ROE, que aqui é o retorno sobre o capital investido, de 19,3%. E aqui é a questão do endividamento que nós comentamos. Subiu 33,2%, saindo de 8,3 bi para 11 bi, tá, pessoal? Mas mesmo no momento de crise, caso eles tenham que fazer um refinanciamento dessa dívida, ou fazer um follow-on, alguma coisa assim, a End não deve ter dificuldade, tá? Em relação à crise, a empresa já vem percebendo que as distribuidoras têm atrasado os pagamentos para as geradoras, né? E o setor está sofrendo, né, pessoal? A Anel aí já tem perdas, já estimou perdas na casa de 4,3 bi. E a inadimplência praticamente triplicou, né, e os números de maio vão vir bem fracos, tá? Tanto que tem um programa aí para socorrer as empresas do setor, tá? Então a gente pode ver alguns resultados mais negativos da Índia aí nos próximos trimestres, mas é uma empresa, né, claro, para quem está focando lá no longo prazo. A própria empresa, com esses movimentos de aquisição, acredita bastante no longo prazo. E para finalizar aqui, pessoal, só para a gente ter uma ideia, em termos de valorização das ações aqui, desde 2010 as ações subiram 347%, enquanto o Ibovespa subiu 44%. Nesse ano a Índia cai 18,11, o Ibovespa aí 18,86, está bem parecido. Em 12 meses, a Índia sobe 0,73, o Ibovespa cai 6,8. Em 24 meses, dois anos, a Índia sobe quase 73, o Ibovespa sobe 32%. Então, em termos de indicadores, quando a gente olha o PVP, PL, outros indicadores, a Índia pode ser considerada mais cara em relação a outros ativos, mas ela é até mais cara em função dessa questão também da qualidade da empresa, e o mercado vem percebendo isso e vem precificando a Índia de uma forma diferenciada e uma ótima opção para quem quiser olhar com mais carinho pela qualidade da companhia, pelo apetite de crescimento e por essa questão de diversificação de negócios. E, como sempre, pessoal, vou deixar para vocês aqui a parte dos nossos produtos, para quem quiser conhecer as nossas recomendações. Nós temos o Top Fundos, são recomendações de fundos de investimento, incluindo fundos imobiliários. O Invista em Ações, que são as recomendações de ações para o longo prazo, inclusive boas pagadoras de dividendos, small caps e ações internacionais. O Carteiras Capitalizo, que são as recomendações de renda fixa, tesouro direto, as recomendações de fundos de investimentos e também as de ações para o longo prazo, para quem quer montar carteira diversificada. O Full Trader, que é o nosso produto de recomendações de médio e curto prazo, Day Trade, Swing Trade, Position Trade, Long Short e assim por diante, mas também tem as recomendações do Invista em Ações. e o Capitalizo Completo, que é a junção de todos os nossos produtos com desconto bem bacana. Vou deixar a parte aqui do blog, nosso canal do Telegram, os e-books, os relatórios grátis, o podcast e também todos os nossos contatos para quem quiser bater um papo aí com a gente, seja por ligação, por e-mail ou nos chamar no WhatsApp. Um grande abraço a todos e até mais. Um grande abraço a todos e até mais.